Tá bom mãe, a gente não vai pro quarto, a gente vai ficar aqui na sala, você já falou mil vezes Fica tranquila tia É Olá Ashley Lars, what's up losers? Como vocês já sabem, meu nome é Ashley, tenho 15 anos e sou a garota mais popular Ela é muito lindinha né? Voltamos! A gente tava sofrendo muito longe um do outro A gente pensou, nossa a vida é tão curta, imagina a gente não aproveitar esse amor É, imagina, o mundo pode acabar amanhã e eu ia acabar assim a minha vida sem te dizer que eu te amo Ai, eu também te amo, eu amo o seu cheiro, a sua voz Eu amo o seu olhar, o seu sorriso Ai, eu amo o seu jeito Eu ia falar isso, eu ia falar do seu jeito Que fome, a gente sempre pensa igual A gente percebeu que a gente tava sendo muito imaturo né? Com ciúmes, possessão Sem respeitar o espaço do outro, sem liberdade E a gente percebeu que muitas pessoas... Só um minuto aqui, eu tô me chamando no Whats Ó, por exemplo agora Se fosse antes, eu já ia pensar Quem é a Biscate que tá chamando ele no Whats Bem na hora da nossa gravação de dia dos namorados Mas agora eu respeito totalmente a liberdade dele E ele pode continuar olhando o Whatsapp E não gravar, porque ele tem a vida dele e as coisas dele Sem pressa, meu amor Pronto, pronto, linda Era só a galera do prédio querendo viajar nesse fim de semana pra praia Ah, mas você vai né, lindo Você tem que ir, se divertir, ser feliz com seus amigos Não, linda, eu quero ficar com você esse fim de semana Esse fim de semana a gente vai ficar juntinhos Porque nós somos almas gêmeas Pensamos igual Gostamos das mesmas coisas É Ontem foi dia dos namorados né Aí a gente foi jantar na pizzarete de Moema Porque eles estavam dando ursinhos pros namorados Tão fofo E além disso eu dei pra ela o sobretudo da Zara Aí eu adorei E eu dei pra ele uma bermuda da Billabong E eu adorei Não, só pra vocês verem Daí ontem a gente encontrou um amigo dela Que ela não via há muito tempo E eles deram um melhor abraço do mundo assim E eu nem tive vontade de socar a cara dele De quebrar todos os dentes dele assim Viu como a gente tá evoluindo Ah E ontem à noite Uma amiga dele marcou ele num post romântico de dia dos namorados E eu nem desejei a morte dela Ah A gente tá tão maduro Ai a gente vai casar E vai ter duas gêmeas A Valentina e a Catarina Que vão ser líderes das cheerleaders Pô, a gente vai ter dois gêmeos O Valentim e o Martim E eles vão ser skatistas Whatever A gente vai ficar junto pra sempre Que é o mais lindo Não sei o que é Não, é Gabriel, tem alguém gritando seu nome lá fora Ah, é a Alice aqui do prédio Ah, Alice? É, é Que legal Eu adoro que você tem amigas Mas você não comentou com ela Que a gente ia tá gravando o vídeo do dia dos namorados Porque a gente voltou? Ah, linda Eu esqueci Ah, eu esqueci de falar pra ela Esquecidinho Ai, eu tô esquecidinho Eu aguanto tanto E aí, espero que tenham gostado desse vídeo Descobrindo que o casal Ashley e El Voltou Finalmente Não tinha como a gente não voltar Comentem aqui embaixo Se vocês sentiram saudade do casal Ashley e El E se vocês também namoram ou gostam de alguém Se vocês têm um namoro maduro como o nosso Que não tem mais ciúmes e nem possessão, possessividade, essas coisas Que tem liberdade É, é muita liberdade sempre Porque é importante ser feliz, né? É, esse espaço também é um duro Muito espaço Me sigam em todas as redes sociais Sigam a Laura e o Lucas Lentini também Por eles não ficarem com ciúmes Os kisses dessa semana vão pra Gabriela Oi, peraí, 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 Ashley A gente, a minha mãe, ela tá quase voltando A gente nem se curtiu muito hoje Deixa a gente ficar um pouquinho mais juntos Ai, tá bom, Gabriel Meninas, desculpa Depois eu mando mais kisses É que a gente tem um monte de coisa pra fazer Tchau, gente Tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau